As praias não estão livres da poluição que vem aumentando na região costeira do Brasil. E nos organismos de praia a gente tem a possibilidade de identificar esses poluentes e com isso entender qual é a saúde desse ambiente. Nós temos registrado em várias praias do Lutero Norte de São Paulo espécies que têm registro, que têm indicativo de poluição por óleo, poluição por tintas que são usadas para pintar cascos de navios e outros poluentes como metais pesados que não são apropriados, não são bons. Nem para a biodiversidade, nem para a cadeia alimentar e muito menos para o ser humano. Então esse estudo mostra de forma muito clara que as praias estão com a saúde um pouco afetada. E é isso que a gente precisa combater também. Eu sou a Marília, eu trabalho no Laboratório de Manejo, Ecologia e Conservação Marinha do Instituto Oceanográfico da USP. Eu faço doutorado nesse laboratório e eu trabalho junto ao Projeto Praias. É um grande projeto visando a gestão das praias sobre conservação de praias arenosas aqui do Lutero Norte de São Paulo. E um dos objetivos desse projeto é ver quais praias são prioritárias para a conservação aqui no litoral. Então, dentro desse projeto sobre conservação de praias, entra o meu projeto de doutorado, que é uma parte, o projeto, que tem o objetivo de avaliar a qualidade ambiental dessas praias em função da poluição. Então, eu venho até as praias, eu coleto algumas espécies que são consideradas reindicadoras de poluição e aí cada espécie é um método diferente, cada praia com características diferentes, tem praia de tombo, tem praia dissipativa. A gente vai adaptando os métodos de coleta porque o importante é coletar um número suficiente pra fazer uma análise química em laboratório depois. Então, vale tudo pra coletar os animais. Desde pá com peneira, em algumas praias que são um pouco mais calmas e dependendo da espécie, até manualmente, coletar na mão mesmo. E uma rede adaptada, que é uma adaptação de um picaré, um mini picaré, que a gente usa em praias de tombo com as ondas mais fortes. Então, são quatro espécies que fazem parte do foco do meu estudo, que é o Donuts ranleianus, que é um bivalve mais conhecido como sarnambi, em algumas regiões. O Tivella mactroids, que também é um bivalve conhecido como berbigão ou sapinhauá, aqui no litoral norte, em Ubatuba. A Emerita Brasilienses, que é a Tatuíra, que é um crustáceo. E a Astula Cinéria, que é um gastrópode, um caramujinho de praia com pridinho. O foco do meu trabalho é coletar em praias, ao longo de todo o litoral norte, pegando uma distribuição que contemple todo o território do litoral norte. Então, eu vou coletar os quatro municípios. Ubatuba, São Sebastião, Caraguá. Estamos em Ilha Bela agora, pensando em praias que tenham diferenças bem nítidas em relação ao impacto antropogênico. Então, desde praias do centro de Ubatuba, como Itaguá, centro de Caraguá, São Sebastião, até praias dentro de unidades de conservação, como a Ilha Anchieta, a Praia da Fazenda em Ubatuba, Canguri. Então, são praias bem diferentes, tanto em relação a políticas públicas e características morfodinâmicas. Então, essas quatro espécies, elas fazem parte da macrofauna bentônica das praias. Elas habitam o entremarés dessas praias. E elas são migradoras mariais. Então, eu venho na praia com a maré descendo e elas vão descendo junto com a maré, esses organismos, e depois eles sobem um pouco de novo quando a maré está subindo de novo. Essa é a tatuíra, só que essa é um indivíduo muito pequeno. Ela não é adulta ainda, pro meu estudo. O importante pra mim é conseguir o número suficiente de organismos. Então, eu coleto organismos pra análise de microplásticos, metais pesados, hidrocarbonetos e a espécie Astelacinerea, que é o gastrópode que eu falei, eu uso pra avaliar uma condição que chama Impossex, que é um efeito que é causado no organismo por conta de poluição por TBT, que é uma substância presente em tinta anti-incrustante de embarcações. Então, o que causa esse efeito é as fêmeas viram macho, é a masculinização das fêmeas que a gente fala. Com a análise desse gastrópode, eu consigo ver quais praias estão sendo mais expostas, mais atingidas a esse tipo de poluição. E, por isso, eu tenho praias com diferentes características em relação até a ocupação por embarcações. Por exemplo, o Saco da Ribeira, que já é uma área importante pra guardar barcos, praias perto do Porto de São Sebastião. E aí eu comparo com praias que não têm esse tipo de atividade tão intensa. Esperaria-se que teriam menos organismos impactados por essa substância. Bom, então, como toda pesquisa de campo, nem todo dia é um sucesso. A gente depende muito do tempo, se tá com muita chuva. Nós fazemos várias praias por dia e tem certas praias que a maré é muito alta, dificulta também a coleta dos organismos. Pra mim, especificamente, tem um problema que a gente pode chegar na praia e simplesmente não encontrar as espécies que eu procuro. E isso não é um resultado pra mim como é pro resto da equipe. Se eu chegar na praia, fazer um esforço pra coleta e não encontrar nada, essa praia simplesmente é deletada dos meus dados. Não consigo tirar nenhuma informação daquela praia, porque o meu foco é com análise nos animais. A parte que eu mais gosto, apesar de parecerem praias muito mais difíceis, eu gosto muito das praias de tombo bem fortes. Eu adorei praia vermelha do norte, Prumirim, Massaguaçu, Capricórnio, aquelas praias de tomar caldo forte. A gente usa a rede, esse mini picaré, e aí nessas praias, como as ondas são bem fortes, a onda acaba ajudando a entrar o bicho na rede. E vem bastante bicho, parece que não, mas vem muito donuts, vem bastante tatuíra também nessas praias. Eu fico muito feliz. Não sei, as ondas quebrando, dá aquele cenário mais impressionante. O trabalho físico é grande, mas a gente fica bem satisfeito no final da coleta. Então, assim que eu coleto as amostras, eu ponho elas imediatamente no gelo, separando entre amostras do plástico e amostras num potinho de alumínio, que aí seria o melhor método de armazenar os animais pra conservar e analisar os coluentes depois. E logo depois do campo, quando acabam as atividades na praia, eu chego em casa ou na base de pesquisa, faço uma contagem do N amostral, que eu coletei, e levo pro laboratório, em São Paulo, e lá elas vão ficar congeladas até o momento da análise. Quando eu vou analisar essas amostras, por exemplo, pra Astula, que é o gastrópode, eu preciso quebrar a concha, abrir o organismo e observar na lupa pra identificar se é uma fêmea com um pênis desenvolvido. e descobrir se a praia tá com bastante organismos atingidos por essa condição de infosex e comparar com a quantidade de fêmeas e machos normais. Pra microplástico, metais e hidrocarbonetos, a amostra precisa passar por uma série de procedimentos de digestão, aí cada poluente tem um protocolo específico a ser seguido, e depois a gente analisa em equipamentos específicos, né, pra identificar a concentração de cada metal, de cada hidrocarboneto e identificar os microplásticos também. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.